O Frank já está no estúdio. A vinheta do quadro e agora a Procon está no quadro. Roda aí! E você, quer participar comigo? Participação aberta pra você de casa. Frank, boa tarde. Boa tarde, vim você falando ali. Além de ser o mês das mães, é o mês das noivas, né? Então, realmente, quem é em casa, tem que se preocupar aí. Esse mês é o mês das noivas. Sem dúvida alguma. Imobiliar uma casa, assim, na pancada pra casar, não faz. Tomar bastante cuidado. Só clama e colchão, não, cidadão, tem mais coisa. Inclusive, na prestação de serviço, normalmente, o pessoal contrata os bufês. Eles também, né, eles incidem sobre o Código de Defesa do Consumidor. Caso tenha, assim, algum problema na prestação de serviço com o bufê, com o espaço onde foi alugado pra realização da festa, pode procurar o Procon, que a gente está à disposição pra poder ajudar. Deixa eu te contar uma aqui, o pessoal está ligando, deixa eu te contar uma aqui. Eu conheci um cidadão, ele trabalha no setor de carga e descarga de uma companhia aérea no aeroporto de Berlândia. E eu, fazendo uma matéria, conversando com ele, ele me disse o seguinte. Quando foi pra ele se casar, ele contratou um fotógrafo. Pagou em oito vezes o valor de R$ 1.800. Adivinha? O camarada parece que operou equipamento de qualquer maneira. Até hoje, não entregou pra ele o álbum fotográfico. Mas eu não vou nem discutir isso aqui com você hoje, não. A matéria vai estar sendo produzida. Na próxima terça-feira eu vou exibir a matéria, você vai dar a resposta pra ele. Estamos à disposição. Vamos à participação. A primeira ao vivo comigo hoje. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Franciele. De onde, Franciele? Tupaciguara. De Tupaciguara. Obrigado por você estar participando conosco aqui. Qual que é a indagação que você quer fazer pro Frank? É, quase igual a sua pergunta que você perguntou aí agora. Tem dois anos que eu levei uma... Você lembra que antigamente tinha que pôr um cachimbo dentro da máquina? Sei. Aí eu peguei o nome. E eu te mandava revelar. Filme, né? Filme pra revelação. Ah, o filme. Colocava o filme, batia a foto, levava pra revelar. Sei. Isso. Aí eu levei, deve ter uns três, quatro anos. O homem pegou e sumiu. Só que era uma foto assim de biquíni. Eu lembro de uma amiga minha, das colegas. Até hoje ele entregou essas fotos pra nós, esses vídeos. E ele é aí de Tupaciguara? Ele é de Tupaciguara. E quando você procura ele, o que ele fala? Ele falou assim que na época tinha fechado o consultório dele. Tinha perdido todo dia. Nossa, Franciele. Pois é. É uma situação muito complicada, Franciele. O que eu lhe oriento nesse momento é que se você tiver, de fato, um documento que comprove a relação, a contratação dessa prestação de serviço, da revelação dessas fotos, esse é o primeiro passo. Tentar resolver amigavelmente. Pelo que você falou, ele não mostrou uma solução pro seu problema. Porque se, de fato, ele perdeu esse filme, cabe, inclusive, uma reparação por danos morais. Suas imagens, os momentos que você vivenciou. Quer dizer, as fotos, eles registram nesses momentos. Então, se você teve isso desviado, se isso foi perdido, você tem todo o direito de uma reparação moral. Não é o PROCON, nesse caso, que iria ele auxiliar. Seria o Juizado Especial ou o próprio Ministério Público, tá? Mas eu gostaria, inclusive, que você entrasse em contato conosco. Pode deixar seu telefone com a redação, pra que a gente possa orientá-la melhor. Mas você tem o direito de uma reparação por dano moral, caso ele não encontre essas imagens. Só não fique no prejuízo, viu, Franciele? Vamos a mais uma participação ao vivo, que o programa Linha Dura não para. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? A Denilson Falão, de Geraguari. Ô, A Denilson, obrigado pela participação, A Denilson. Qual que é a bronquê que tá te afetando aí? Conta pro Frank. Olha, o que eu queria saber dele, é que eu sou morador do Monte Muriá, sou até presidente do bairro aqui, e aqui não tem telefonia fixa, porque a operadora que presta serviço aqui, ela não faz investimento aqui no conjunto novo. E a gente queria saber qual é o procedimento, a gente como líder comunitário, o que a gente deve fazer para a gente adquirir um serviço de qualidade. O que a gente sabe é que há concorrência de empresas que queriam prestar um serviço pra uma comunidade. E a gente queria saber o que a gente deve fazer pra gente ter aí um serviço de qualidade aqui nesse conjunto habitacional Monte Muriá. A Denilson, vou te dar um conselho até por experiência própria. Colocar a boca no trombone. Eu acho que você tem que procurar a empresa no primeiro momento, não só você individualmente, reúne um grupo de moradores desse bairro, faz um abaixo-assinado, procura a empresa e fala, olha, vocês não oferecem um serviço, a gente gostaria que vocês oferecessem. Procure outras empresas, a possibilidade, às vezes, de outras empresas fazerem isso. Agora, procure também o apoio do próprio PROCON de Araguari. Eu acho que o PROCON pode lhe auxiliar você entrar em contato com essa empresa e conseguir essa prestação de serviço. Nesse caso, como ainda não há a prestação de serviço, não há de se falar em conflito na relação de consumo. Mas eu acho que é fundamental. Hoje, a telefonia, a pimenta, ela é essencial. Ela é um bem essencial à vida. Porque você precisa se comunicar. Grande parte das pessoas hoje adquirem um telefone celular, às vezes, para entrar em contato com seus familiares, às vezes, para utilizá-lo no trabalho. Então, você ficar sem telefone hoje é muito complicado. Então, eu dou essa sugestão para você. Se organize com os moradores do seu bairro, procure essa empresa e exija. Fala, olha, a gente precisa desse atendimento de vocês lá no nosso bairro. Caso isso não aconteça, procure o PROCON de sua cidade, peça o auxílio ao Ministério Público também. Porque é um direito de vocês. E se, diante de tudo, não resolver, ligue para o programa Linha Dura Araguari, conversa com o Magrão, ele vai aí botar uma matéria no ar para arrebentar meio mundo e vai resolver o problema. Manino, até mais participação? Não. Agora é o quadro, notícia é sua. Frank, obrigado. Ô, Frank, deixa eu te contar um negócio. Frank, eu estou querendo levar minha mãe no PROCON. Mostra aqui, Rony, vão. Eu estou querendo levar minha mãe no PROCON. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é minha mãe dando mamar para minha filha. Isso aqui já tem uma data. Agora minha filha já está quase andando. Minha mãe me abandonou, Frank. Mesmo? Minha mãe me abandonou. Isso é sério. Ela me põe no mundo. Eu não pedi para nascer. Eu vou fazer que nem com esse menino adolescente revoltado. Eu não pedi para nascer. Ela me abandonou. Você tem o direito. Tem o direito. Eu não faz o frango. Para mim não faz mais nada. Vou procurá-la. Vou procurá-la. Vou conversar com ela. Vou procura. Mas se bem que a princesa está linda. Eu imagino que ela está grandona agora. Está linda. O cabelo branco. Ela já estava com alguns meses. Eita, bom dia. Mãe da conta. Meus parabéns. Mãezinha, beijo no teu coração. Estou morrendo de saudade. Final de semana eu vou te ver e levar presente. Frank, obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado comigo aqui no programa Linha Dura.